Irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a Santa Eucaristia e entendemos que a Palavra de Deus para nós é vida, ela é santidade e ela também é esperança. Ela é esperança em um mundo onde nós olhamos para a própria realidade e talvez nem percebamos as pontas das necessidades de esperança. Um mundo rancoroso, um mundo onde talvez o ódio possa imperar, um mundo onde o rancor está até mesmo enraizado no coração das pessoas. Há exatamente 11, 10 anos, muitas pessoas se abalaram muito com o fato que aconteceu na humanidade e até o marco. Hoje completa-se 10 anos onde ocorreu aquele ataque pelas torres em Nova Iorque, as torres gêmeas. E naquele ataque nós percebemos a maldade, a dor de algumas pessoas, em detenimento de um prazer próprio, de uma vontade própria. Eu me lembro que era uma terça-feira e eu estava na faculdade de Teologia. Eu era seminarista ainda naquele período. Eu era responsável de classe e a professora me pediu para eu buscar os papéis na secretaria. E eu saí da sala de aula e fui porque nós tínhamos uma prova naquele dia, prova de apocalipse. Eu fui até a secretaria, cheguei na secretaria e eu conversei com uma secretária chamada Débora. E a Débora falou assim, olha, tem uns negócios estranhos aí na internet. Naquele período, em 2001, a internet não era tão rápida como era hoje. Não tinha diferença a mobilidade que não temos hoje. E ela disse assim, um avião bateu num prédio nos Estados Unidos. Nossa, que coisa estranha isso. E daí ela pegou umas imagens e nós ouvimos no rádio, também na CBN, uma notícia. Estava acontecendo uma coisa muito estranha nos Estados Unidos. E nós saímos ali da sala da secretaria e fomos até o anfiteatro da faculdade. E lá tinha um televisor grandão, de tamanho assim, grandona, uma tela enorme, com tubo de imagem. Hoje nem se faz mais isso, né? Enorme, grosso, assim, da Mitsubishi Toshiba. E lá as imagens da CNN mostrando um avião batendo numa torre, depois, logo em seguida, batendo na outra. Caiu uma torre e depois entrou a outra. E o medo e o pânico no mundo. Tinha um professor meu de catequética, com a Padre Lima. E ele saiu berrando pelo corredor da faculdade, dizendo assim, Terceira Guerra Mundial, Terceira Guerra Mundial. Era o grande medo de todos nós tínhamos, né? Quem era na década de 70, 80, tinha esse medo também. Que a qualquer momento uma pessoa iria apertar um botão no mundo e o mundo ia explodir. É isso que os sentimentos nós tínhamos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Esse era o sentimento que se tinha no planeta. Que algum maluco iria apertar um botão e o mundo ia acabar. Devemos pensar um pouquinho antes. Por que será que alguém pode causar tantos danos? Qual que é o problema, talvez, da humanidade? Por que será que as pessoas causam maldade? O que leva alguém a destruir um avião e um prédio? Lá morreu mais de 5 mil pessoas naquele acidente fatal, naquela tragédia da humanidade. Podemos pensar que existem pessoas maldosas no mundo. Pessoas que têm rancor no coração, que têm raiva, que têm ódio. Podemos dizer assim, olha, só por causa da questão religiosa. Não é isso. Só ocorrem essas violências porque existe a humanidade. Então, podemos chegar a uma conclusão. Para acabar com a violência, com rancor, com ódio e com maldade, é só acabar com a humanidade. Pronto. O mal do planeta está nos seres humanos. Nós não vemos nenhum grupo de cachorros aí se juntando para bater em outros cachorros. Lemos? Não vemos. Nós vemos aí um grupo de animais, de passarinhos revoltados com o governo? Não vemos. Nós vemos aí um grupo de andorinhas brigando uma com a outra, se degradeando em estádio de futebol? Não vemos. Nós vemos aí um grupo de porcos maltratando um ou outro, hostilizando o porco mais velho, o porco mais novo? Vemos isso? Não? Então, nós percebemos, irmãos e irmãs, que o que existe da maldade, o rancor, o ódio, ele só está instalado no coração daqueles que são racionais, dos humanos, nós. É uma conclusão meio complicada porque toda a maldade do mundo está em nós. Não está nos outros, está em nós. Quando o livro de Sirás, aqui, Eclesiástico, fala o ódio, o rancor e a maldade é abominável e detestável, tem que ser mesmo. Nós não podemos cultivar uma cultura do ódio e da maldade. Não podemos. Porque quem cultiva a cultura do ódio, da maldade, do rancor, irá sofrer. Até os males, hoje, de saúde, estão ligados a corações duros, corações fechados. Pessoas que não perdoaram e agora têm uma gastrite, uma úlcera, um câncer. Pessoas que não perdoaram e sofrem. Então, a chave de leitura, queridos irmãos e irmãs, para nós está no perdão. Aquilo que está no Evangelho. O Evangelho diz isso. Perdoar, sempre. Até o texto nos aponta uma situação muito inusitada. Quantas vezes deve ser sempre perdoado, meu irmão? 70 vezes 7? Aí é um número infinito. Não é só 490 vezes. Já te perdoei 489 vezes. Não me abuse mais. Estou no meu limite. Não. Jesus vai dizer, olha, sempre, sempre, sempre. O perdão nos torna leves também, viu? O perdão nos torna leves. Então, uma dica para as mulheres aí. Querem emagrecer? Perdoe, viu? Ok? É só perdoar. Perdoar vai ficar tudo leve, magro aí, ok? O perdão nos purifica, nos santifica. É tão bom quando a gente vê uma pessoa que recebeu o perdão. Nós que ouvimos, somos padres, ouvimos as confissões. Daí a pessoa chega lá quase que se arrastando para confessar. E quando vai embora, vai aliviada porque retirou um peso das costas. E olha, se acontece isso para a gente, imagina com o outro que recebe o perdão. Dizer para a pessoa, na verdade, olha, eu vim aqui te pedir perdão. Eu quero me reconciliar. Eu quero abrir meu coração para Deus. Eu não quero ficar mais com esse pecado. Olha, o perdão move montanhas. O perdão abre portas. O perdão transforma as pessoas. O perdão provoca o sorriso. Quando uma pessoa não perdoa, ela fica com a cara fechada, com a face toda enrijecida. Quem perdoa é livre, pode sorrir. Quem perdoa pode fazer a comunicação. Porque o perdão também provoca a reconciliação. Jesus, no finalzinho do Evangelho, vai dizer uma coisa muito bonita. Que é assim, olha, é pela dureza do coração que não existe o perdão. Mas quando há abertura também do coração, existe sempre a reconciliação. O perdão transforma as pessoas. Então, para nós cristãos, não podemos ficar ligados a uma situação de rancor, de ódio e de dor. Nós temos que banir do nosso pensamento, das nossas atitudes, aquilo que talvez o senso comum fale. Ó, eu te perdoei, mas me esqueci. Não tem um pouco o que é assim? Que coração duro é esse? Não pode existir isso. Te perdoei e não esqueci? Imagina. Isto não existe. Isto não existe. Perdoou, perdoou. É página de nada. É bola para frente. É olhar para frente. Olhar para frente. Quem perdoa é feliz. Quem perdoa ama. Quem perdoa está aberto a se relacionar de novo com as outras pessoas. E se relacionar com as outras pessoas é estar de bem com todos. Eu não posso estar de bem com uma pessoa e estar de mal com a outra. Eu não posso ter uma boa relação com uma pessoa e não ter uma boa relação com a outra. Eu tenho que ter sempre o sentimento de perdão e de reconciliação. Há uma oração carística, eu não quero fazer ela depois, que é a oração carística das crianças. Nós não temos inimigos. Nós temos pessoas que nós mais amamos e pessoas que não aprendemos a amar ainda. Ninguém é tão ruim que não possa ser amado. Ninguém é tão ruim que não possa ser amado. Só que existem pessoas que a gente tem dificuldade de amar. Elas são difíceis. Não querem ser amadas. Talvez porque o mundo e as situações a machucaram tanto, 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 que elas têm dificuldade em ser amadas. São arredias. É como um gatinho que é lá, arisco, né? Vai pegar o gatinho e ele se enrijece todo. E tem pessoas que é assim. Você chega perto dela, olha. Ontem eu moro ali na rua da catedral. Saindo da casa paroquial para ir celebrar uma missa lá no salão paroquial. Eu estava de túnica, sim. Só de túnica branca, né? E vocês sabem que a postura de algumas pessoas provocam as outras sem querer. Eu saí e o comércio estava todo aberto, lá no centro de Jundiaí. E aquela coisa, eu passei assim, e o rapaz foi assim. E o homem falou, passa cachorro, né? Eu penso, por que a pessoa faz isso? O que será? É dura. Coração duro. Um humano que faz isso. Deve estar com um problema muito sério. Muito sério. Você tem que procurar um médico. Ou deve ser ali, está faltando um parafuso. Ou está faltando tomar os remédios. Então, o que é importante? Sempre estar aberto ao amor, estar aberto à graça. Só para a gente poder concluir, há um texto que eu gosto muito. O profeta Eliseu. E havia uma mulher que ela tinha muitas dificuldades. Não tinha comida na casa dela. Melhor, ela tinha comida, mas não tinha as panelas para fazer a comida. As vasilhas. E o profeta Eliseu diz assim, olha, é muito importante que você vá pedir panelas para os seus vizinhos. Peça a quantidade de panelas necessárias para poder fazer a comida. Porque fazendo a comida, terá ali comida abundante na sua casa. Mas vá a todos os seus vizinhos e peça panelas. E aquela mulher, ela foi. E pediu panelas para os vizinhos. Pediu para todos os vizinhos. E os vizinhos concederam panelas para aquelas mulheres, para aquela mulher fazer a comida necessária. Quando o profeta fala assim, olha, vá a todos os vizinhos. O que ele está dizendo para nós, que somos cristãos? Para cada um de vocês. Como é o relacionamento de vocês com os vizinhos de vocês? Aquele vizinho que mora na chácara em frente, né? Aqui, muitas chácaras. Na casa em frente, na casa do lado. Olha, não. Padre, aquele primeiro vizinho ali, ele não presta, é macumbeiro, viu? Ah, não vou pedir panelas para ele, não. Olha, o segundo vizinho lá é crente. Ele é muito chato, muito chato. É testemunho de Jeová. Olha, aquele quarto vizinho lá, ele é muito chato. É um pinguço. Não vou pedir panelas para ele, não. Aquele outro vizinho lá da frente, lá, pelo amor de Deus. Só para a misericórdia, né? E se Deus falasse para o vizinho ir até a sua casa, pedir panelas emprestadas, como que você seria para esse vizinho? Sabe que você não seria o católico chato da rua também, não? Olha, que ela é o católico chato. Ninguém aguenta ele, né? Lá, vem pedir coisa para a igreja de novo. Nossa Senhora. Vai ter a festa da comunidade, já vem vender rifa de novo, né? Então, ser bom vizinho, ter um coração bom, reconciliar, vivenciar e aproveitar os momentos que você tem para evangelizar as pessoas. Para catequizar as pessoas, para evangelizar as pessoas. Havia, tem um irmão nosso que é de uma comunidade, e na rua da casa dele tinha um centro de macumba, um centro de espírito. E, toda vez que ele chegava da missa, aquele monte de carro na rua dele, travava toda a rua dele. Travava a rua dele. O que fazer com uma situação dessa? Chamar o Detran, o Demutran, brigar com o vizinho? O que esse ministro, era o ministro da comunidade, o que ele fez? Ele tinha um terreno grandão, ele pegou, foi até lá o pessoal que era da rua lá e disse, olha, vocês não querem estacionar os carros aqui no meu terreno? Quer estacionar os carros aqui no meu terreno? Pode estacionar. Ele abriu o portão e o pessoal estacionava os carros no terreno dele ali. E as pessoas viram a bondade no coração dele. Não é porque ele era de outra religião, de outro grupo, que ele ia ali fechar. Se ele fosse ruim de coração, se esse rancor, se esse ódio, o que ele faria? Ele pegaria e colocaria umas cinco pedras na calçada ali, né? Uns murinhos assim. Ia falar assim, eu quero ver agora esses macumbeiros estacionar o carro na calçada agora. Eu quero ver esse povo agora fechar toda a rua. Eu quero ver. E ele ainda convenceu o outro vizinho a fazer a mesma coisa, o outro vizinho a fazer a mesma coisa. Quem tem dor, tem raiva no coração, faz isso. E ele permitiu que estacionassem os carros no quintal dele. E as pessoas viram a bondade no coração dele. Não demorou muito não, o centro espírita lá fez coisa e foi embora. A família que era do centro espírita lá, da macumba lá, tornou tudo católica depois. Porque viu a bondade desse homem, esse ministro. Como ele era bom, num gesto pequeno. Gesto pequeno. Só isso. Ele abriu o quintal dele, o pessoal estacionou o carro. Ou seja, ele abriu o coração dele. Então a nossa relação tem que ser muito boa com as pessoas. Porque uma relação boa levará paz, levará amor, levará tranquilidade. Uma relação boa leva à reconciliação. É claro, irmãos, as famílias têm dificuldades, viu? Têm dificuldades, têm atrito e é normal. Vocês acham que entre nós, entre padres, um tem dificuldade entre um e outro? Têm dificuldade, porque somos humanos. Mas é importante também buscar a reconciliação. Sempre, sempre, sempre. Quantas vezes perdoar? Setenta vezes sete. Ou seja, infinitas vezes. Sempre, sempre, sempre. Quem perdoa, emagrece. Está ok? Quem perdoa, tem vida. Quem perdoa, é feliz. Quem perdoa, ganha a vida eterna. Não guarde nada no coração. Rancor, nada, nada, nada. Porque só traz sofrimento. E a palavra diz, aqueles que guardam isso no coração, terão o dano eterno. Terão a perdição das suas vidas. Então, que essa palavra, irmãos e irmãs, hoje, seja guardada em nossos corações, traga vida, traga santidade e traga muita paz. Que essa palavra, sim, seja para cada um de nós, o sinal de amor, de graça e de esperança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi justificado.